Quem sabe você já ouviu falar, lipo HD 360. E hoje eu vou contar pra vocês o que é e o benefício que essa técnica pode trazer. A lipo HD 360, ela significa que a gente vai fazer uma lipoaspiração de alta definição, que é uma técnica onde a gente busca trazer uma acentuação dos contornos musculares. Associado a isso, uma lipoenxertia da região glútea. O que é essa lipoaspiração de definição? A gente vai fazer uma lipo da gordura mais superficial nos contornos musculares. Então a gente busca, ao invés de que a gente ouve de vez em quando de alguns pacientes, ah, não, fica muito pouco natural. É trazer mais naturalidade. Então mesmo a paciente até que tá um pouco mais acima do peso, a gente busca fazer a lipoaspiração de média ou baixa definição pra que a gente consiga aquela barriga com contornos, não fique aquela barriga mais reta, típica de que o paciente fez uma lipoaspiração. Então sempre hoje as técnicas atuais, principalmente o foco na Schmidt Clinic, é a gente conseguir naturalidade de resultado. E o que que significa o 360 que a gente associa na lipoaspiração de alta definição, ou lipo HD, ou LAD, ou LED, todos os nomes pra mesma técnica? É realizar essa lipoaspiração praticamente em todas as áreas possíveis de serem lipoaspiradas no paciente. Então a gente vai associar normalmente a região de braços, a região de coxas, eventualmente joelhos, a região das costas, a região do abdômen e toda a região de lateral da mão. Com isso cada região tem uma definição a ser conseguida, normalmente uma definição do clíve de lateral da mama, uma definição da musculatura do reto abdominal com uma linha média e umas linhas semilunares mais marcadas, a linha inguinal, ou seja, a linha do ossinho, eu brinco que a busca minha na lipoaspiração é que apareça o osso do paciente. É associado no braço, acentuar de uma maneira muito mais discreta do que na lipoaspiração masculina, o deltóide. O braço feminino ele tem que ser mais delicado, então a mulher não precisa ficar com o contorno do deltóide tão marcado. Associado na região das costas a gente vai definir a musculatura para espinhal, losango de Michaelis e fazer uma curvatura, ou seja, começo do glúteo bem curvado, isso traz um benefício estético e é o que muitas pacientes procuram. Com isso, a lipo360 busca uma melhora completa do paciente. Também não tem muito sentido o paciente ficar com a barriga com curvaturas, com a musculatura aparecendo, mas com o braço bem cheinho, com as costas sem definição muscular alguma. Então essa técnica visa sim trazer mais naturalidade para você, trazer um benefício completo para o paciente e é o que eu busco nas minhas cirurgias e tenho conseguido uma satisfação muito alta dos meus pacientes. Se você ficou com alguma dúvida, dúvida em qualquer assunto da cirurgia plástica, entre em contato com a gente, ou através dos telefones da clínica, ou pelos meios da rede social, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, que a gente produz muito conteúdo interessante sobre cirurgia plástica. Um abraço pessoal, até a próxima semana.